MENTALIDADE DE CRESCIMENTO Hi boys, hi girls, hi Anis, hi Ulsons, hi Mundos, e oi pra vocês que não tem esses nomes, tudo bem? Eu sou o professor Érico e hoje nós vamos conversar um pouco sobre mentalidade de crescimento. A convicção que a gente tem sobre a nossa própria inteligência influencia a nossa capacidade de aprender. Porque quando a gente muda a nossa mente, a gente também muda as nossas ações e, por consequência, os resultados daquilo que nós desejamos. E é importante também aprender a lidar bem com um erro, porque o erro na verdade não é um fracasso, e sim a parte de um processo pra nossa melhoria. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu comecei a jogar futebol, eu era péssimo embaixadinha, mas eu identifiquei o meu erro, treinei pra caramba e hoje sou muito melhor. Mas se eu apenas tivesse identificado meu erro e tivesse me conformado, eu nunca ia melhorar. Agora que a gente já aceitou o erro como parte da nossa evolução, é importante analisar esse mesmo erro, identificar, entender e aprender com ele. Quem tem mentalidade de crescimento precisa encarar as dificuldades, não como obstáculos, mas como oportunidades. Por exemplo, num jogo de videogame, existem vários desafios. Mas isso te faz querer desistir do jogo? A gente acaba não querendo desistir porque a cada desafio vencido, existem novos desafios, novas fases abertas e recompensas. E quanto maior o desafio, mais vontade a gente tem de jogar. Isso é mentalidade de crescimento. Gente, eu até pensei num exemplo, pegando a minha crença limitante. Porque eu acredito que eu sou desastrado, que eu vou quebrar tudo e por isso eu acho que eu não sei, que eu não consigo cozinhar. Mas o que é que eu quero? Eu quero aprender, eu quero poder cozinhar. E eu sei que é possível. Porque outras pessoas fazem isso o tempo todo. E também porque eu posso aprender. Por exemplo, pegando uma receita mais simples, um ovo cozido, por exemplo, e depois ir aumentando o grau de dificuldade. Ou então, procurando experiência com alguém que saiba cozinhar muito mais do que eu. Agora, pensa em situações da sua vida que parecem muito difíceis e não muito promissoras. Como o exemplo que eu acabei de dar. Com a experiência que a gente vai adquirindo, com os erros que às vezes podem ser muitos, aos poucos, nós vamos adquirindo experiência, vamos evoluindo. E aos poucos, podemos ir conseguindo tudo aquilo que a gente deseja. E esse é o nosso principal recado. E é com isso que eu me despeço de vocês, desejando a todos boas vibrações. E é claro, conte sempre com a gente para tudo o que vocês precisarem. Tá bom? Abraços a todas e a todos, aliás, abraços muito calorosos. E nos vemos na próxima. Bye, boys, bye girls, bye anos. Estude!